Folha FM 98,3 Campos dos Goitacazes começa aqui o Folha no Ar 1ª edição oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar são 7 horas de 1 minuto um bom dia a todos eu sou Marco Antônio Rodrigues hoje é quinta-feira dia 11 de abril 2019 e vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã, Partilha dos Royalties no STF une líderes políticos da região, Dias Tópolis coloca julgamento na pauta no dia 20 de novembro defesa do interesse regional leva a aliança de opositores e economista vê risco de corte de serviços básicos em 2020 Polícia Militar faz busca na casa do aluno do Censa a segunda promotoria da infância e juventude recebeu o procedimento sobre o adolescente que teria ameaçado entrar armado e atirar em colegas da fuga de seis adolescentes do Degaze apenas um foi recapturado a CDL cobra da postura que coiba a invasão de camelôs o procurador do município José Paz Neto anuncia que o Hospital São José será entregue em 31 de março após um ano na presidência da Câmara de São João da Barra o vereador Alex Firme, não, essa notícia foi de ontem São João da Barra na verdade aprova o reajuste e anuncia que vai abrir concurso público na Folha 2 a matéria sobre o lançamento do filme de pernas pro ar 3 dirigido por Júlia Rezende e estrelado por Ingrid Guimarães no Folha no Ar 1ª edição temos como sempre a participação do jornalista Arnaldo Neto o editor-geral da Folha da Manhã e Aloysio Abreu Barbosa, diretor de redação bom dia Arnaldo, bom dia Aloysio vamos agora, como sempre, a gente já faz começar com alguns comentários dessas manchetes que a gente anunciou algumas outras também vamos acertar aqui, vamos lá, podemos ir bom dia Marco Antônio, bom dia Jorge, aqui nosso entrevistado bom dia Aloysio bom dia a todos os ouvintes da Folha FM 98,3 principalmente o chat eu acho que é um assunto que nós já estávamos tratando aqui recentemente a gente estava tratando aqui essa questão dos royalties desde que teve uma declaração do Bolsonaro pouco compreendida por todo mundo o que não é novidade, mas muito pouco compreendida com relação a partilha dos royalties você teve ele dizendo que ia partilhar os royalties, mas não foi muito claro se seria uma questão do pré-sal ou se seria a partilha do modelo vigente, anterior pré-sal o que atingiria sobretudo a nossa região aqui, o estado do Rio de Janeiro como um todo e ontem a gente já acompanhou em novembro, a gente fez uma matéria logo após a eleição a gente estava acompanhando em novembro uma forte pressão dos governadores dos estados não produtores no STF para que fosse colocada em pauta uma ação de inconstitucionalidade, uma ação direta de inconstitucionalidade na qual segura o modelo de distribuição de royalties atual barrando uma decisão anterior do congresso de 2013 que coloca o royalties para ser dividido para todo mundo para todos os municípios e estados seria como se fosse parte do fundo de distribuição dos municípios e dos estados e não uma compensação aos produtores e ontem, depois dessa pressão dos governadores logo após a eleição ontem foi a vez dos prefeitos dos municípios na frente nacional dos prefeitos pressionarem o STF e o presidente da corte, o ministro Dias Toffoli anunciou que a votação acontece no dia 20 de novembro é um risco forte para o próximo, esse ano agora, já vai ser decidido se a corte mantiver a decisão do congresso a região, nossa região sobretudo, está fadada à falência não tem outro termo para a gente usar é uma perspectiva realmente de caos é por isso, inclusive, Aloysio, bom dia também bom dia Jorge, prazer em tê-lo aqui é por isso que o economista vê risco de corte de serviços básicos em 2020 seria nesses municípios produtores bom dia Marco, bom dia Arnaldo, bom dia Jorge, bom dia ouvinte da Folha FM é, é o seguinte, ontem estava, almocei, estava vindo para o jornal aí estava vindo para o banho e me mandam essa notícia para o WhatsApp é meio chato porque o trabalho te pega a qualquer momento é, é verdade e aí eu, quando eu li, e engraçado que a gente, até comentei com o Renato ontem, a gente é meio que boca quente, né a gente falou aqui no programa umas 2, 3 vezes é verdade que o Jorge estava pendurado por uma liminais de Carminha Lúcia, de março de 2013, né quer dizer, vamos lá, vamos recapitular é, até, e eu que aproveito, a Carla Machado falou hoje no jornal até o, 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 o pré-sal não se falava, estava tudo muito bom, tudo muito bem, sobre, sobre Reuters é, quem recebia, era, a maior parte, eram os estados e municípios produtores também limítrofes, né e o resto não recebia e de repente o, o pré-sal vem com aquela aquele anúncio todo do governo, na época PT, né Dilma, Lula uma festa tremenda assim, de anúncio, né e aí começa a se discutir a questão dos ordens que não mais seriam para os municípios que ali, que pelos cálculos da ANP estão na condição de produtores ou limítrofes, né e que sofrem com ambiental, a parte ambiental é, a Rodoviana, acho que aqui segunda-feira definiu isso, isso, isso muito bem porque, é o município do, do Amapá de Rondônia, sei lá do Mato Grosso vai receber a carga de pessoas que recebem Macaé que recebem campos não é, que vem pra, é pela atividade porque, é, o Reuters é compensação é prestação mas, enfim é, isso é notícia e eu, de imediato começo a apurar por, hoje em dia telefone celular te aproxima muitos e-mails, né comecei a apurar e eu vi o prefeito Rafael ouvi a prefeita de Campos ouvi a prefeita Carla Machado de Senhora da Barra Faixão Pacheco os deputados Clarissa e Vladimir Garotinho e também queria uma explicação como a Marnaldo colocou ali falou assim um economista o economista que a gente está ouvindo é Ranulfo Fidigal que além de ser um economista né por formação por atividade ele tem uma noção muito boa do que seja o impacto disso porque foi prefeito de Senhora da Barra né além de ter sido antes secretário de planejamento de Garotinho no governo de Campos e ele falou literalmente o seguinte a gente está sem serviço se isso passar agora em novembro de 2018 campos e municípios produtores com uma situação parecida estão sem serviço básico em 2020 saúde educação o que você possa é lixo é coleta de lixo então é um negócio assim assustador o quadro é assustador bom mais algum isso ainda a gente ainda vai falar sobre isso um bom tempo em relação voltar um pouquinho com a Arnaldo em relação a busca que a polícia militar fez na casa desse aluno do CENSA como você vê isso Arnaldo? agora a gente vai para o desfecho aí das investigações teve autorização da mãe do aluno é bom a gente frisar isso para que houvesse a busca na casa dele foi foi apreendido um notebook um celular para perícia então vamos chegar acredito que isso foi tudo encaminhado para a promotoria de infância e adolescência acredito que a gente chegue a um desfecho porque a gente estava falando aqui ontem que existe uma a sociedade está muito apreensiva com qualquer risco de ameaça principalmente depois do atentado de Suzano e todos que vêm depois dele não é segredo para ninguém que um caso desse vai estimulando o outro a gente pode pegar isso desde lá de trás a gente falou isso aqui ontem falamos claro e aí o que acontece nós tivemos esse risco essa mensagem no externato tivemos esses problemas nas escolas públicas de campos que citamos aqui ontem inclusive com um aluno com arma dentro de uma unidade escolar em Guaruz e você tem aí agora esse caso do auxiliador depois do externato auxiliador então agora isso foi encaminhado para o Ministério Público para que possa tomar as providências e certamente também dar um esclarecimento à sociedade porque como eu estava falando aqui ontem a gente a gente na Folha 1 foi no Folha 1 a gente foi o primeiro a divulgar esse caso aqui na região e os acessos que a gente teve que a gente consegue monitorar em tempo real foi acesso à altura de uma cobertura de eleição é uma coisa assim de imediato uma coisa impactante porque realmente como eu falei é uma escola é mais de classe média classe média classe média alta no coração da cidade aqui no centro da cidade então isso tudo cria uma apreensão ainda maior Aloysio que é um cara aficionado por cinema tinha um filme americano chamado Copycat era exatamente isso eram pessoas que se influenciavam por crimes mostrados pela arte cinema então eles copiavam aqueles famosos e isso existe de fato se você consultar psicólogos e tal isso é uma coisa que existe aí as pessoas combatem só as armas eu sou contra a arma mas combater só o fato da pessoa ter a arma ou ter acesso a comprar a arma aquele cara de Campinas que entrou numa igreja e atirou em todo mundo depois se matou ele tinha uma arma privada das forças armadas raspada então ele não comprou aquela arma como você chega nos Estados Unidos numa loja de departamentos e compra não foi bem isso eu acho que o lado psicológico da coisa é muito forte e tem que ser atacado também você não acha? eu acho o seguinte que essa coisa de falar que os Estados Unidos tem acesso a arma é muito relativo como a gente falou aqui ontem tem uma legislação estadual não é federal é federal é exatamente em Nova York pra você ter uma espengada de chumbinho é complicado no TEC você pode ter uma brava 1.50 no quintal de casa que derruba avião enfim então é uma questão lá estadual lógico que eles tem a questão de ter sido uma constituição de uma revolução né então eles tem lá na constituição que é problemático pra eles eles discutem muito isso porque tá na constituição que o povo tem direito a ter armas porque esse governo se tornar tirânico como foi o da Inglaterra né que era metrópole deles eles tem direito a ter armas pra derrubar o governo então é uma coisa diferente agora ainda tem o lobby da associação dos rifles é fortíssimo é mas é como eu disse é uma legislação estadual não é uma legislação federal federal é é outro ordenamento jurídico é baseado em jurisprudência inclusive em Nova York você não vê assim com facilidade você vai passear pelas ruas você não vê lojas assim de arma em Miami você vê não no Texas no Texas é como eu te falei isso pode ter um brown para um 0.50 no que tal de casa enfim eu acho que é difícil às vezes a comparação pelos modelos que se construíram em países diferentes não é verdade mas é em relação a partilha dos royalties vamos falar de novo aqui vamos falar muito eu acho que a gente vai falar durante a semana sobre isso é eu me lembro que a nota falando aqui do caso do acelerador que você me fez a pergunta e eu estava ontem escrevendo apurando escrevendo tipo assim máquina de de cuspir matéria e eu vi que não estava gerando assim tanto interesse quanto o caso do acelerador eu falei será que esse pessoal quando os pais não poderem mais ter o dinheiro para manter o filho na aceleradora vão cair na real da gravidade dessa situação porque as pessoas acho que não se atentaram para o que significa isso isso é condenar a insolvência financeira todos os municípios produtores e estados da união aí está Campos está que Saman está São João da Barra que Saman que Saman falei é Rida Zoste Macaé é você não ter dinheiro para segurar um Ferreira Machado por exemplo é uma coisa assim aterradora a perspectiva é o Ranulfo Vidigal como o Arnaldo colocou aí que é o economista que traz a perspectiva é é é muito ruim mas a gente acho que não caiu a ficha do que significa isso é uma coisa assim de a gente agora por exemplo está aqui no programa é tipo assim amanhã chega aqui tira o microfone tira o caderno que o Jorge está tomando nota tira o celular que ela não está olhando você não tem condição mais de sobreviver em mínimas necessidades coleta de lixo saúde educação é uma coisa coleta de lixo vai gerar um problema de saúde seríssimo e por aí afora problema de contaminação de lixo que fica acumulado e um prejudica o outro Luiz não assim logicamente lixo estou falando mas assim é serviço básico serviço básico o serviço básico dos municípios e estados produtores o estado do Rio por exemplo é um belo exemplo você vai o que se fala do que seria a crise fiscal do Brasil é sem passar a reforma e previdência daqui a alguns anos você não tem dinheiro para pagar ativo não é nem ativo é pagar ativo a gente a gente ouviu o governador Wilson Itzel também para a entrevista eu acho que ele resume bem a situação é uma frase que não é dele vários outros políticos e analistas usaram isso ele diz que dividiu os royalties do petróleo não vai melhorar a situação financeira dos demais estados da federação para o Rio de Janeiro no entanto a perda dessas receitas pode trazer o caos acho que é isso você vai acabar pegando o todo e dividir para todo mundo que vai ser quase nada mas nos estados e municípios que já tem essa receita antes mesmo de 2013 quando já tinham essa receita antes mesmo de 2013 quando foi votado pelo congresso é você decretar a falência tanto de estados quanto municípios bom nós vamos são 7 horas e 16 minutos vamos a um pequeno intervalo na volta teremos aqui conversando conosco o professor Jorge Gomes Coutinho professor de ciências políticas da Universidade Federal Fluminense graduado em serviço social pela Universidade Federal Fluminense bacharel em ciências sociais aí depois eu deixo para você falar um pouquinho também de você nós vamos agora a um pequeno intervalo e voltamos em instantes com Folha no Ar primeira edição Folha no FEMP